Olha, estou com uma moto quase nova. Ali eu fui onde vocês estão vendo a outra moto, né? E olha só o que descobri. Aqui, olha. Aê! Vocês já viram uma teneira nesse estado aqui. E aqui, então está a peça. Enquanto a fabricação dos baús aqui é a parte interna. E aí galera, tudo certo? Olha, estou com uma moto quase nova. 10 mil quilômetros. Não, mas não vou enganar ninguém, tá? É o painel que tem 10 mil quilômetros. Porque a moto já tem um pouquinho mais que isso. O outro painel foi tirado com 200 mil quilômetros e eu andei 7 mil quilômetros. Sem painel. Mas os detalhes estão em outros vídeos que eu já fiz. Estão lá na playlist de manutenções. Dessa vez, na Teneré, eu vou fazer uma manutenção, mas não é uma manutenção programada. Eu não costumo lavar muito minha moto, mas decidi lavar ela esse final de semana. E olha só o que descobri. O cano de descarga está solto, galera. Essa moto adora quebrar as coisas, trincar. E eu não sei se não quebrou alguma coisa de novo. Acho que perder o cano vai ser meio difícil, mas vamos ter que desmontar a moto agora para ver o que aconteceu. Até já tinha tirado o banco aqui. Aí eu vi que ele é preso com essa peça aqui. E aí balançando lá dentro dá para ver que aquele parafuso lá mexe. Não sei se ele está solto, se quebrou alguma coisa. Mas vamos desmontar. Infelizmente vou ter que desmontar toda essa parte traseira da moto. Aí eu aproveito e também já mostro mais ou menos como é que é fixado esse baú também. O pessoal já andou pedindo isso nos comentários. Aproveitando. Ali ao fundo vocês estão vendo a outra moto, né? Pois é. Teve um outro vídeo que eu iniciei falando que a BMW ia estar na área, né? Nós já tínhamos uma. Agora já tem duas na garagem. Mas não se preocupem. A Teneré vai continuar sendo a moto das viagens, tá? Eu precisava ter uma moto para andar dentro da cidade também, para ir na padaria. Aí eu resolvi pegar mais uma. Nada. É mentira também. Essa moto aqui nem é minha. Ela é de um parente que deixou ela ir há algum tempinho. Ele estava em viagem pelo Atacama. Ele voltou. Ele mora numa parada. Ele voltou de avião e deixou a moto aqui. Ele vai vir pegar a moto. Não se preocupe. Aliás, eu acho que ele deixou a moto comigo para eu cuidar dela. Andar com ela. E ver se eu fosse me apaixonar por ela e acabasse comprando ela. Mas não rolou paixão não. Eu vou ficar com a minha azulona mesmo. Mas essa aqui está à venda. Não sei se quando esse vídeo for lançado ela já não tivesse sido vendida. Mas ela está até anunciada na LX. Mas bora para o trabalho agora que aqui vai ter bastante serviço. Vamos lá. 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 Pode ser aqui. Tem pra usar se foi. Tem que substituir isso aqui por a arruela não vai ter outro jeito. Mas a moto ficou bem estranha assim. Né? O baú. Esse baú que eu uso. Aproveitando que a moto está desmontada, ele é fixado ali em cima, aqui ó, aqui no chassi, e ele é fixado no apoio do carona, e é fixado aqui diretamente no chassi. Enquanto a fabricação dos baús aqui, a parte interna, são duas chapas de aço inox. Uma desce aqui e vai até ali embaixo, e a outra chapa faz essa volta aqui ao redor. E aí são feitos os furos e as duas peças são encaixadas uma na outra. É preciso nas emendas, foi preciso passar algum produto para impermeabilizar, daí acaba não entrando água. Mas, como podem ver, eu não costumo limpar muito isso não. Até a gente acaba tirando um pouquinho desse silicone que eu passei para vedação, então eu deixo assim mesmo. Um dos motivos que fez com que eu escolhesse essa moto para ser minha companheira de viagens, é o fato do chassi ser reforçado e do chassi ir até aqui no final da moto. Então você consegue carregar muito peso aqui em cima, muito peso mesmo, e sem o risco do chassi quebrar. Esse aqui, por exemplo, eu carrego realmente muito peso, esses baús, eles têm 50 litros de cada lado mais ou menos. São de aço inox, só eles pesam 20 quilos e eu ando com eles lotados. E até hoje não teve nada de trinca, nem nada. Olha, nessa parte dá para tirar o chapéu para a Yamaha. A única coisa que eu vi nela, assim, de anormal, é isso aqui, ó. Não sei se dá para enxergar. Deixa eu botar uma lanterna aqui. Aqui tem imperfeições na pintura causadas pelo calor. E aqui também, ó. Deu tipo umas bolhas. Aqui assim. Aqui também tem alguma coisa, ó. Graças a essa manta que tem aqui embaixo, uma boa parte do calor não passa para a parte de cima. Mas eu estou vendo que eu vou ter que dar uma reforçada. Provavelmente eu vou ter que trocar essa manta aí. Pelo tempo de uso dela também. Mas está aguentando bem. Olha. Para o que eu levo nessa moto aqui, tá? Tá beleza. Bom. Então vamos pegar e vamos tentar dar uma ajeitada nessa peça lá. Olha aí, galera. Já tirei a peça daqui. Já tirei ela daqui. Essa peça estava bem assim. E os parafusos ficavam aqui, ó. O que que acontece? Essa parte aqui por dentro é borracha. E essa borracha, logicamente, que com o calor e tudo mais, ela cedeu. E é por isso que o escapamento está solto. É isso aí. Vou ter que dar um jeito. De repente vou ter que até botar uma arruela mesmo. Vai dissipar um pouco mais o calor. Mas não vai ter jeito. Senão o escapamento vai ficar solto. Como o peso do escapamento vai para baixo, né? Essa borracha, ela desgastou mais a parte de baixo. E isso aqui eu vou ter que encomendar. Porque dificilmente eu vou conseguir a pronta entrega. Então eu vou fazer o seguinte. Ela está gastada mais aqui embaixo, ó. Por causa do peso do escapamento. Eu vou virar ela para cá. Daí a parte de baixo aqui vai ter mais borracha. E vou virar a parte com menos borracha para fora. E essa outra parte eu já virei. E está para cá. Então ele vai ter um jogo lateral e não vai ter mais esse jogo aqui. E aí para matar o jogo lateral. Eu fiz essas chapinhas aqui, ó. Com metal. Um metal que não é um resto que tinha lá. Daí eu vou colocar isso aqui por dentro. E essa parte aqui, então. Que vai ter uma folga, né? Que é a parte mais gasta. Eu vou meter esse ferrinho aqui para dentro. E vai fazer com que isso aqui fique um pouquinho mais firme. Que na verdade vai ser uma gambiarra até chegar a pecinha nova. Vou ter que fazer dessa forma. Senão o escapamento vai ficar chacoalhando demais. E aí se vai dar certo esse sistema MacGyver. E aqui pode ver. Agora já está montado, tá? Eu fiz um pouquinho mais comprido para ele calçar aqui no parafuso. Daí a gente já faz com que isso aqui fique um pouquinho mais firme. A princípio parece que ficou legal. Agora vamos dar... Vamos dar... Vamos fazer a instalação. Olha aí, galera. O louco está virado no MacGyver. Ó, ficou... Aqui ficou firme. Ele não faz... Assim ele faz o jogo que... Depois ele vai ser fixado aqui. Mas ele não pode fazer esse jogo aqui. Para cima e para baixo. Ó. Firmezinho. Agora... Vamos montar para ver... Se realmente vai funcionar. Olha aí, galera. Firmezinho. Aqueles pedacinhos enfei ali junto com a borracha. Os pedacinhos de metal aí. Fez com que... O nosso escapamento ficasse firme novamente. Show! Lembrando que isso é uma gambiarra, né? Vou ir atrás dessas... Dessas buchas aí para o troço ficar bem em dia. Mas por enquanto eu acho que isso vai dar conta do recado. Se alguém talvez tiver alguma ideia diferente de algum outro material que eu possa colocar ali no lugar da borracha em vez de... Encomendado a concessionária que eu acho que vai ser bem caro mesmo. Pode mandar aí embaixo que vai ser bem vindo, tá? E se ficar alguma dúvida sobre os baús também, se o pessoal se interessar. Eu não sei se o fabricante ainda está fazendo esses baús. Mas, todavia, qualquer coisa é só chamar que a gente troca uma ideia. Certo, galera? Vamos montar a moto e bora dar uma voltinha.